Olha só, olha o que é um galã. Olha que foto de galã francês. O rapaz sai daqui do Brasil, de São Paulo. É de São Paulo, né? O realismo é de São Paulo. Chega ali à beira do Sena e vira esse galã francês aqui. Já deixou de ser correspondente hoje em dia. Hoje, o realismo é uma instituição brasileira lá encaixada no meio de Paris. Meu amigo realismo, Júnior, venha para cá. Finalmente, o livro está aqui. As margens do Sena, depoimento à Diane Carta, pela E de Ouro. Diane Carta, que está sentadinho. Tudo bom, Diane? Tudo bem. Parabéns. Esse depoimento foi dado aqui ou lá? Lá. Foi um trabalho de mais de um ano meu e do Diane Carta. Começou por uma ideia dele. Ele é o pai da ideia. E um dia ele me procurou para me fazer uma entrevista. Eu tinha mais de 30 anos como correspondente já da Jovem Pan e do Estado de São Paulo. E ele queria fazer uma entrevista comigo. Aí começamos a conversar e bater papo. E ele achou que tinha muita coisa para contar. Tinha muita história para contar. Se eu não faria um depoimento e nós transformaríamos em livro, eu falava, ah, ah. Primeiro que se eu pensava em fazer minhas memórias, eu falava, ah, não tenho tempo de pensar nas minhas memórias, estou trabalhando muito. Aí ele me disse, não, mas nós podíamos ir pegando o depoimento, nas nossas horas de folga, porque o Diane também é correspondente da Casa da Capital, e depois nós vamos fazendo forma a isso e ao livro. E assim foi feito. Um ano atrás, são mais de 100 horas de gravação, que o Diane depois deu um tratamento muito especial. E o Diane está morando... Você está morando em Paris também, Diane? Estou morando em Paris. É, então aí já os dois se juntavam. Se juntavam, uns fins de semana... Um vinhozinho. Um vinhozinho, uma... Na Normandia ou não? Às vezes na Normandia, na casinha da Normandia. Ou se não, em Paris mesmo, nos restauranteszinhos, nos bistrôs. Nós conversávamos, trocávamos ideias, gravávamos... Gravando. Gravando. O Diane mandava o material para cá, para o filho levantado. Dava uma certa forma, e depois submetia, acrescentava, tirava alguma coisa, discutíamos muito. E saiu um livro de repórter. É um mosaico onde tem muita história, tem muito bastidor de acontecimentos importantes. Os acontecimentos estão aí, mas os bastidores às vezes não são conhecidos. Nós estamos contando esses bastidores, como as coisas se ocorreram. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, você começou como locutor de campo, né, eu acho? Menos aí. Realinho, realinho, corre lá. É, exatamente. Vai lá e tal. Mas sempre foi fascinado pelo lado político das coisas, né? É verdade. E a primeira ida para a Europa, para Paris, foi como correspondente da Jovem Pan? Não, apesar, as primeiras idas para a Europa foi como enviado especial da TV Record, na época, que foi o início do videotape. O Laerte Garcia Roda, você se lembra dele, ele seria gravista. Claro, claro. Nós viajávamos juntos para fazermos reportagens para a Maísa e para a Cidinha Campos, o programa da Cidinha Campos e da Maísa. Certo, certo. Os comentes da Maísa. Não, mas digo no rádio, quando você disse assim, não, vai para lá e vai ficar lá. Não, no rádio foi como correspondente, foi enviado pela Jovem Pan. E ideia do Tuta? Ideia do Tuta e do Fernando Virgimeno. E do Fernando. Ideia do António Augusto Amaral de Carvalho e do Fernando Virgimeno. O que havia? A Jovem Pan era uma emissora que crescia, já tinha um correspondente em Nova York, o primeiro correspondente, que era o Hélio Costa, hoje ministro. É verdade. Era da Rádio América, que trabalhava para a Rádio América e ao mesmo tempo que trabalhava para a Jovem Pan. E aí faltava alguém na Europa. O que havia aqui, havia... Eu era repórter político já aqui, naquele momento. E as dificuldades eram muito grandes. Foram os anos de chumbo, na época da ditadura militar. Então os problemas estavam começando a acontecer. Já estávamos cortando o credencial do Segundo Exército, daquela época. Já não podia mais cobrir a presidência da República, aqui em São Paulo. Mas cobria o Palácio do Ademar. É, já assisto. O Ademar chamava o real de Broto. Não Broto, venha cá. Você conta uma passagem só do Ademar. Qualquer uma opinião dele sobre o... Tem duas passagens que são gostosas. O Ademar era um homem muito aberto, assim, na conversa. E eu me lembro uma vez, ele... Na sexta-feira, ele me procurou. Eu era repórter de setor. E ele perguntou... Realinho, você não... Nunca gostaria de ir conhecer a minha fazenda em São Manuel? Eu falei... Ele já estava brigando com o Castelo Branco. Já dizia que o Castelo Branco era um homem muito feio no programa da época, lembra? É horroroso esse Castelo Branco, não tem pescoço. Isso que eu lembro. Estava se aproximando também da caçação. E ele, então, me convidou para aí. Eu fui no trenzinho da Sorocabana, eu me lembro do Ademar, Dona Leonor e o Ajudante de Vargas. E o trem, indo para o interior de São Paulo, e o Ademar dormindo, quase roncando mesmo. Aí, uma hora, ele deu uma parada, bateu na minha perna, em silêncio total. E falou o seu tempo. Pronto, pronto. Olha, vou dizer uma coisa para você. A direita é pior que a esquerda. Fale para os seus amigos isso. Porque havia muita futrica. E eles me tachavam de esquerdista. Eu estava... Que eu era comunista, que eu era esquerdista, que eu... Era janguista. O jango eu fui conhecer muito mais tarde, em Paris, onde acabei me tornando até amigo dele. Mas muito depois. Muito depois. Agora, tem um negócio do Ademar também, você perguntando para ele. O que o senhor está achando aí dessa revolução e tal? E que ele disse, pronto, não me faz falar coisas que eu fiquei. E aí, qual foi a resposta dele? Você lembra disso? Não, estou lembrando. Porque ele falou assim, pronto, foi o maior conto do vigário. Ah, isso é verdade. O maior conto do vigário que eu caí na minha vida. E caiu mesmo. Porque eu me lembro da ruptura do jango, do jango com o Ademar, em que ele dizia que controlava os telefones do jango e tudo isso. E foi um dos últimos homens a romper com o jango, politicamente, quando começou a entrar na conspiração. E, posteriormente, participou diretamente dessa conspiração. E na noite do dia 1º de abril, na madrugada de 1º de abril de 64, eu me lembro dele conversando num telefone cheio de gente que entrava, saía no palácio, naquele palácio dos campos elíseos ainda. E eu me lembro perfeitamente do Ademar falando no telefone com um político de importância, porque ele estava já uns 10, 15 minutos, quando se aproxima o ajudante de ordens e fala qualquer coisa no ouvido dele. Doutor Ademar, eu não percebi bem o que ele dizia, mas imediatamente, o doutor Ademar largou o telefone assim, passou o telefone para o ajudante de ordens, pegou o outro telefone e falou, Alô, meu bem, eu estava falando com o seu governador. Era o doutor Rui. Famoso. Famoso o doutor Rui, não é? E tinha um caso profundo. Doutor Rui era um apelido, um caso de amor. Um caso de amor profundo, não é? Então, você disse que mesmo nas horas mais trágicas que o país pode estar vivendo, sempre tem um lado... Não, essa você tinha me contado, essa que é maravilhosa. Ela está ali tramando, ligou o doutor Rui, que era o codinome do seu amor, da sua amante... Ana Caprilhoni, Ana Caprilhoni. A gente pode falar assim? Do Rio. Pode, pode. Ana Caprilhoni, pode dizer o nome assim? Sim, foi a amante de... Mandou no governo de São Paulo, no momento, demitia secretário, nomeava. É verdade, é verdade. E ele estava falando com o Lacerda, né? Com o Lacerda, que era o governador do Rio. No Rio de Janeiro. Interrompeu o papo com o Lacerda, o governador. Dizem que uma vez ele estava em reunião com o secretariado, ligou o doutor Rui, disse ao doutor Rui, ele disse, não, agora não posso, doutor Rui. Agora não, doutor Rui. Estou em reunião aqui com os secretários. Depois. Tá bom. Eu também, eu também, doutor Rui. Então, um abraço. Um abraço na boquinha. Não sei se é verdade. Mas não seria nada espantoso dele ter esse tipo de atitude. Na verdade, eu defendo uma tese, inclusive, que o Ademar, hoje em dia, é pouco conhecido. Se fala há pouco no Ademar, mas ele teve uma importância fundamental na vida política de São Paulo, com essas histórias e todas as outras, que ele acabou criando uma imagem de um lado negativo em função disso. Mas ele foi também um homem que, na minha opinião, foi decisiva a sua participação no golpe de 64, senão, acho que esse golpe não teria sido a facilidade com que foi decretado pelos militares. Porque, além dele ser um homem que era governador de São Paulo, que controlava a política econômica de São Paulo e, portanto, com influência no país muito grande, tinha também, né, mas você se lembra, o Ademar, tinha a Força Pública, tinha 60 mil homens profissionais, que não eram reservistas, eram profissionais, que ele criou em função um pouco disso. Armados, é. E as suas relações com o Crua. É ele que convence o Crua a aderir ao golpe do Crua, ao general Amarul e Crua, que era o comandante do segundo exército de São Paulo. Se não houvesse a aliança do governo de São Paulo com o comando do segundo exército, seria muito mais difícil, muito mais complicado do que foi. Não, e era uma coisa tão bem tramada, que antes disso, Ademar e Lacerda eram campos absolutamente opostos. Totalmente opostos, né, como também Lacerda e Juscelino. É claro. Depois eles se uniram, porque aí que houve o famoso episódio que nós participamos em 64, que você se lembra disso, porque aqui em São Paulo se montou aí uma rede de jornalistas que queriam controlar, aproveitar o golpe para controlar uma parte da imprensa paulista aqui, então tinha as listas de esquerdistas, de jornalistas comunistas. É, caça às bruxas, né. Isso no dia 5 de abril, 4 ou 5 dias depois do golpe, e que nós nos encontramos na TV Record. E você me lembra, você me lembra, vou fazer uma reportagem aqui no Oropólico, como vai chegar o Ademar, que vem vindo da reunião dos governadores que escolheu o Castelo presidente. E nós fomos lá e encontramos lá. Encontramos quem? O Tico Tico, que era um grande repórter da época de São Paulo, o Ricardo de Moraes, que era um dos participantes disso, né. Ele e outros. Um dos formadores da lista. Ele e outros, né. E outros, muitos outros. Ele era o porta-voz, mas não era o cabeça do grupo, né. E aí eu me lembro até hoje com o Tico Tico, quando nos viu, veio lá, jovem, e veio me abraçar, e aí nos rolamos. Mas eu li um murro, mas um murro, que é inesquecível, esse murro é inesquecível, porque era um murro de toda uma classe, de toda a nossa classe, em cima dos caçadores de bruxos, em cima. E que inclusive era uma lista tão terrível que não era só comunista, eram rivais, eram adversários. E mais, o objetivo era ocupar os espaços, ocupar os lugares, né. Olha... Nas várias emissões de rádio, televisão e mesmo jornais. Você sabe que você inclusive vingou, de certa forma, o Louis Armstrong. Porque o Louis Armstrong, quando chegou, que ele desceu do avião na escada, o Tico Tico querendo passar à frente de todo mundo, esticou o microfone, assim, e bateu na boca do Louis Armstrong, que já tinha um problema nos lábios, pá, arrebentou a boca do Louis Armstrong, que não pôde se apresentar durante não sei quantos dias. E tem um livro do Louis Armstrong que ele cita isso. Em São Paulo, Tico Tico. Então, o teu soco vingou também. O Louis Armstrong. O Louis Armstrong. Eu queria... Vamos ver umas fotos, uma série de fotos. Primeiro, quero saber antes como é que está a Amélia, a Melinha. A Melinha está bem, está aí comigo, bem para o lançamento do livro. Cristiana Reale. Cristiana está muito bem, está filmando... Veio também, não. Não, não veio porque está filmando na Correja, um filme para a televisão francesa. E vai começar no final de maio agora a ensaiar a peça que ela estreia em setembro, que é uma peça dirigida pelo John Malkovich. Ah, que está morando no interior da França, né? Que mora no interior da França. Você sabe onde ele mora? É na Provence. Na Provence. Na Provence. E a peça, você sabe qual é, não? Não, porque é uma peça que ele escolheu. Eu sei que é uma peça norte-americana, que vai ser dirigida por ele. Já tem os atores escolhidos, mas eu não sei qual das peças é. Ela é uma atriz maravilhosa. Além de ser uma mulher belíssima, é uma atriz extremamente talentosa. E o John Malkovich, que está como diretor agora lá, eu vi uma direção dele de uma peça chamada Histeria. Vi lá, na França, que também era uma peça maravilhosa. Agora, você passou a ser conhecido como o pai da Cristiana Reale. Aconteceu comigo o que aconteceu com o meu pai e comigo, agora aconteceu comigo e com a Cristiana. Em Susteniano, meu pai chegou a ser secretário de segurança do governo Garcês aqui. Então, depois, eu comecei na televisão, era muito popular naquela época, a Record, o futebol da Record, principalmente. Então, eu passei a ficar conhecido, meu pai estava se aposentando, e disse, meu filho, agora as coisas você resolve, porque eu conheci, não sou mais eu, eu sou o seu pai. Todo mundo me falou, você é o pai do realinho da TV Record. Eu falei, é, você é. E a mesma coisa agora está acontecendo comigo. E quando eu me apresento, no outro dia, encontramos aí um restaurante, o Belmondo, tudo isso, e eu já fui apresentado pelo Belmondo, para um grupo de amigos dele lá, como o pai da Cristiana. O pai da Cristiana, é certo. Agora, até hoje, você continua sendo o realinho, né? Ou já tem toda uma turma que já chama você de Reale. Não, já tem uma turma que já chama você de Reale. Mas eu já cito o realinho, já conhecido antigo. Conhecido antigo, mas tem o realinho. Vamos ver umas fotos aqui. Primeiro, uma foto de família. É, isso aí é a foto com minhas irmãs, Ana Maria, Vera Maria e minha mãe. Não é? Foi aí o início. Olha, que carinha de moleque sem vergonha. Olha. Entra a... Eu ia dizer para ele entrar mais um pouco. Eu estou completamente maluco. É foto. Vai à próxima. Você com o governador lá do Natel, né? Foi aí uma foto que foi... Isso foi na véspera de eu viajar. Na véspera de eu viajar. Essas fotos estão todas no livro também, né? Estão todas no livro. Então, fazendo piquete com o meu amigo Inácio de Loyola. Ah, ali, ó. Eu estou aí no meio. Não sei se ele está me vendo bem ali gritando. É, o que está gritando mais. Mais. E de pézinho ali atrás de mim, Inácio de Loyola. Gente, e onde é? Isso era onde? Na porta do... Na porta dos diários associados, na rua 7 de abril. Naquele tempo se trabalhava aos sábados, né? E o Bruco Tu chegou ali para jogar água e bomba ali, né? Foi a greve de 1961 dos jornalistas que criou o primeiro piso salarial dos jornalistas. Não a greve de 79, de 61 foi a grande greve dos jornalistas que se criou o piso e que se reconheceu que o jornalista de rádio e televisão era jornalista e não radialista. E você, que eu me lembre, sempre de terno e gravata, né? Sempre de terno, naquela época. Porque era sempre ligado ou... como é que se diz, é o cerimonial, tinha que trabalhar lá no palácio. É, no palácio, o palácio, o palácio, ou na assembleia. Qual foi a grande... você estava presente quando o Ademar recebeu, por exemplo, o chá da Pérsia? Em São Paulo? Não, 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 o chá da Pérsia não. Qual foi o UTAM da ONU? O UTAM da ONU, o UTAM da ONU. E eu estava presente também no dia da caçação, que o Ademar foi caçado, em que dois anos depois, né? Com todas as provocações também, a figura do Castelo Branco, pessoalmente, e mais, a política do Castelo Branco, seja econômica. E quando também se descobriu que não haveria mais eleições. Aí que se deu a união de todos aqueles governadores que eram inimigos. Lacerda, Ademar, não é? O próprio Juscelino, que era... Que se tentou a frente ampla, que acabou também fracassando com o Lacerda. Como é que era o Ademar quando recebia uma personalidade assim, como o UTAM, que era presidente da ONU? Ele ficava inteiramente à vontade? Eu me lembro dele recebendo um poeta chinês famoso, Ching Lin, Ching Lin, naquela época. E aí ele recebeu o Ching Lin, chamou a imprensa, nos apresentou. Ele era prefeito de São Paulo, nos apresentou, as jornalistas que eram apresentadas. Esse é o Ching Lin, sei lá. E veio aqui em São Paulo, porque o China está querendo abrir uma pastelaria na São João. Na frente do próprio? Na frente do próprio. O tradutor não sabia o que falava. Não é verdade? O China quer abrir uma pastelaria na São João. Olha só, eu vou chamar a vinheta que eu quero mostrar mais fotos. Cadê a minha listinha? Está aqui. E perguntando mais sobre Paris e se ele se acostumaria ou se voltaria ou pensa em voltar a morar aqui no Brasil. Vamos lá. Tenho aqui ao meu lado o Reale Júnior, para mim, o Realim. E que... Vamos começar mostrando mais algumas fotos. recebendo o troféu Roquete Pinto, que era o troféu mais importante na época de televisão, de rádio. Aí com o repórter de campo, o repórter esportivo. Aí tem uma foto com o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, que tem uma passagem... O Jânio Quadros sem bigode ou eu tomando? É, uma fase sem bigode dele. Ele era o quê na época? Nessa época ele tinha... Governador? Ele já tinha sido presidente da República. Ah, já tinha? Já tinha sido presidente da República. Foi logo na volta dele. Aí, como repórter na TV Record... Ali... Ah, como repórter na TV Record. Repórter de campo. De campo na TV Record. Com o 7 lá, o 7 lá. Canal 7. Canal 7. E o cônsul, como é que é a história do sequestro do cônsul japonês? Pois é. Deixa eu ver a foto. Primeiro. Essa é interessante. Ele quase morreu aí, coitado do cônsul. Como é que foi essa história? O negócio foi o seguinte. O cônsul foi sequestrado. E havia negociação para a liberação dos presos, como foram liberados vários presos no sequestro do cônsul japonês. Isso foi na Praça Buenos Aires, que é onde era o consulado japonês. E se falava, então, do momento da liberação do cônsul, que seria imediato, que devia ser em qualquer momento. E eu estava com o meu cinegrafista, que era sempre o Laerte Garcia Rosa, que depois foi até... Morreu, que estava vivendo com a Maísa, na época que morreu. Morreu. E estava lá. Eu falei, Laerte, vamos sair dessa confusão aqui. Vamos ficar na esquina da Praça Buenos Aires, do outro lado, porque se o cônsul vai ser liberado, ele vai aparecer num táxi. Jamais os sequestradores vão trazendo de tratamento. Vamos entregar em casa. Então, vamos lá e vamos cercar os táxis. Que vão parar ali, que vem para a rua Bahia ali. Ficamos aí o Laerte ali escondidinho. Falei, atenção, Laerte, que o primeiro japonês que aparecer aí, nós avançamos feio nele. E então, aí, passado, não passou meia hora, foi um Volkswagen, um táxi Volkswagen, encostou. Eu olhei de trás, estava atrás, um japonês. Não tive dúvida, até quando a hora que abriu a porta do carro, puxei, o japonês tem uma cavata nele, conta aí, e toquei o microfone nele, fala, 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 não sai. Estava tão nervoso, mais nervoso que o japonês, que não sabia nem o que dizer, que perguntava nele. Não é que o maninho foi, fala, fala alguma coisa, fala alguma coisa. E o japonês aí, todo mundo correu, mas o japonês estava bem seguro aí pelo pescoço. E no dia seguinte, o japonês deu uma entrevista, perguntou como é que tinha sido tratado pelos sequestradores. Ele falou, pelos sequestradores, muito bem. Pela polícia, também. Mas pelos jornalistas, quase me mataram. Era você. Era eu, e depois eu soltei o conto, depois eu olhei os outros. Eu pensei que você tinha errado o japonês. Se fosse outro, não fosse o conto. Não, eu errei de japonês dois dias antes. Ah, você já tinha errado o japonês? Não, pelo seguinte, porque naquele tempo, na minha casa, de vez em quando, algum perseguido político se refugiava. É. Eu morava perto do palácio, então era uma zona bem policiada de defesa. Jamais iriam procurar ali, porque ali era a zona de perímetro de defesa do Palácio do Murumbi. Bom, e tivemos lá dois ou três colegas que estavam sendo perseguidos, que passaram os dias lá em casa. E um dia eu estou chegando, eu tinha um jantar com um amigo meu em casa. Estou chegando em casa, tarde da noite, a minha linha já me esculhambando. Como? Você tem jantar em casa e você chega essa hora. Você não sabe o que aconteceu. Rapitaram o consul japonês. Foi na véspera da liberação. Foi no dia do sequestro. Aí, rapitaram o consul japonês. Rapitaram o consul japonês, rapitaram. Eu entro na sala de jantar, eu vejo um japonês de gravata, todo bem vestido, com esse meu amigo. Que era um homem também... Diz que era um... Guerrilheiro urbano. Urbano. Eu falei assim, olhei para a minha linha e falei, não, essa não é possível. A minha linha recebeu aqui, o consul japonês está aqui dentro de casa. Não era. Aí eu olhei para a minha linha, a minha linha olhou para mim, também preocupada, porque ela não sabia bem quem era aquele japonês que estava com esse meu amigo. Aí esse meu amigo logo percebeu, falou, não, não, esse é o Isuro, meu amigo. Esse é o Isuro, meu amigo. Não tem nada que ver com o consul japonês. Imagina, escondeu o consul japonês na tua casa. Belo amigo, muito amigo, muito. E como é que foi o teu relacionamento com o Jango? Foi depois... Todo mundo dizia que eu era amigo do Jango, que eu era janguista. Eu, do Jango, aqui no Brasil, a minha relação dele era de pôr o microfone dele, o meu microfone. Quando ele chegava em São Paulo como vice-presidente, eu como presidente, nunca tive maior relação com o Jango. Mas no exterior, sim. No exterior, eu conheci mais o Jango, o Darcy Ribeiro, o Jango. Então, almoçávamos juntos, ele tinha as suas preferências com alguns restaurantes lá em Paris, né? E teve duas histórias interessantes com o Jango. Uma delas, não sei se você se lembra, que chegou a haver, nas vésperas da abertura, mas ainda antes da abertura, um movimento, uma vez, da aeronáutica aqui, no aeroporto de Cumbica, Galeão e Guararapes, no Recife, de fechar o aeroporto à meia-noite, de fechar o aeroporto, porque diziam que o Jango, cansado da vida no exílio, o Jango estava voltando para o Brasil de qualquer forma. Ia voltar, podia ser preso, podia acontecer o que acontecesse, ele ia voltar. Aí, a direção do Jornal do Estado de São Paulo, a direção de redação, me telefonou, 11 horas da noite, em Paris, olha, precisamos saber daí do Jango, o que está havendo, se ele embarcou, se ele embarcou, porque está havendo uma operação aqui, da aeronáutica, para impedir ou para prendê-lo, se ele desembarcar aqui. Aí, eu fui para o hotel dele, onde ele frequentava, que era o hotel Clare, ali no Champs-Élysées, hoje em Marra. E... Eu voltei lá, o Jango não estava, tinha saído com um grupo de amigos para jantar. Falei, vou esperar aqui, claro, para a meia-noite, chegou o Jango. Aí, eu falei, ô, presidente, ele falou, tia, é ali, o que você está fazendo aqui, essa hora? Falei, não, está havendo isso no Brasil, esse negócio todo, então, eu vim aqui conversar com o senhor, para saber se o senhor está voltando mesmo, não é? Mas, tia, como é que é isso? Com que espírito eu estou voltando? Você está vendo isso? Eu estou voltando de um restaurante daqui com meus amigos, mostrou os amigos deles, e com esta tupamara aqui do meu lado, você acha que eu vou voltar para o Brasil? E me apontou, meu amor, uruguaia de uns 20 anos de idade, de 2 metros de altura, muito bonito. Realmente não era espírito para voltar para o Brasil. Nem imagina. Podia voltar do restaurante, mas para o Brasil... E a outra historinha, só para ter terminado o Jango, é que um dia, almoçando com ele, eu acho que estava o Darcy Ribeiro também, e nesse almoço, eu tinha entrevistado o ministro Azevedo da Silveira, e que passou para o Paris, fez lá um programa e estava indo para Badri. Relações exteriores. Relações exteriores na época. E estava indo para... Estava indo para Badri. E aí ele falou que ia para Badri no avião das 7 horas, uma coisa assim. E aí o Jango, com uma conversa, eu falei, ah, estou indo para Badri, vou embarcar agora às 19 horas. Eu falei, ô, presidente, mas você vai viajar então com o Azevedo da Silveira? Ah, é? Ah, então vai ser gozado, vou procurar acompanhar o Azevedo nesse voo. Ele está de primeira classe, aí ele me chamou um secretário e falou assim, me põe na primeira classe, porque ele viajava de classe econômica, né? Aí me põe na primeira classe, que essa vez eu quero ver. Falei, bom, o senhor tem que me contar essa história, como é que foi. Aí, às 7h30 da noite, me telefono. Era o Jango de Badri. Oi, tchê, tudo bem? Falei, como é que foi, presidente? Como é que foi a viagem com o Azevedo, né? Ele foi de pescoço duro, de Paris a Madrid, não olhou nem um minutinho para trás. Não me comprometa. Não me comprometa. Aí eu falei, como é que chegou? E a chegada, como é que foi? Aí descemos, quando eu saí, desembarquei no aeroporto de Madrid, estava, sabe quem estava? O Frazão, que era embaixador em Madrid. Como eu, que tinha trabalhado com ele, acho que do IBC, se não me engano, do Jango, acho que trabalhava com ele. Não sei. Aí eu falei, estava o Frazão. E como é que foi, o Frazão cumprimentou o senhor? O Frazão, quando me viu, olhou a barriga do Azevedo e abraçou profundamente o Azevedo, esperando que eu passasse. Para não ter também nenhum comprometimento. Que época. Vamos ver mais fotos aqui, por favor. Tem uma coletiva com Prestes Maia. Prestes Maia. Isso aí é... Mas peraí, que ano foi o Prestes Maia? Isso foi antes do Ademar ser prefeito de São Paulo. Olha, cara, você tinha que idade? 15, 16? Eu tinha 18 anos, 18, 19 anos. Prestes Maia. Prestes Maia foi prefeito logo antes do Ademar? Boi, antes do Ademar. Bom, aí tem também turma do Colégio Caetano de Campos. Olha ele lá. Onde é que é o Colégio? Caetano de Campos era na Praça da República, depois foi Secretaria da Educação. Agora a fotografia do Jean Paul Belmondo com as filhas e com a Melinha. Cadê? É isso? É. É. Cristiana, Mariana e a Melinha. A Mariana está fazendo o quê lá? A Mariana, ela é jornalista, secretária de redação de três revistas do Grupo Tetangé. Ok. Em Paris. E o Belmondo? Nosso amigo Belmondo, que deverá voltar a filmar depois do acidente cardiovascular que sofreu e que limitou um pouco fisicamente o Belmondo. É mesmo? Você viu o quê? O que é o Rame? É, dois pequenos... Que idade ele está, meu irmão? O Belmondo está com 70... E a idade do Delon é 74, 75, né? Bom, vamos em frente. As filhas. As filhas. Olha aí. Mariana, Adriana, que mora no Brasil, a única. Cristiana e Luciana, que é montadora de cinema lá. Trabalhou com o Valtinho aqui, foi assistente de montagem, foi o primeiro trabalho dela com aquele filme A Grande Arte. Como é que é administrar quatro filhas tão bonitas, hein? Não é fácil, não. Não, não, né? Não é fácil. Imagino que não. E aqui tem uma foto com Antônio Dávila e com... Com Antônio Dávila. Flávio Tavares. Flávio Tavares, é. Olha o cabelo, isso é anos 70, né? Anos 70, quando o Flávio Tavares saiu da prisão e veio ser correspondente do estado em Lisboa. Agora com o meu amigo Fernando Vieira de Mello. E o Tuto ali, é. Olha o Tuto, tá? Timó de Salão da Pana, da TV Record, da TV Record. Essa quadra era... E eu era o goleiro, né? Eu era o goleiro ali. Não tem o Newton Travesso aí não, né? E o Travesso participava também desse time, mas dele era reserva o Newton, né? Ah, o Newton... O Alfredinho também participava desse time de vez em quando não participava? O Alfredinho tinha o time dele, era outro. Ah, é? Esse era o nosso, esse era o nosso, era o time do Tuto. Cadê o Fernando que eu não tô inventando? Ela ia em si atrás do Tuto, de perto. Ah, tá ali. O que mais que tem? Deixa eu ver aqui. Ah, esse é no Iraque, na guerra Irã-Iraque. 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 Junto com... Correspondente do Clarinho. E com Pedro Cavalcantes. Pedro Cavalcantes da vez, nós cumprimos juntos a guerra Irã-Iraque. E... Até que o Saddam Hussein nos expulsou de lá. E aqui tem o seu pai sendo condecorado pelo Marechal Lott. É. Eu pedi o centro, olha... Com a medalha de guerra, sendo condecorado pelo Marechal Lott, pela investigação que ele fez na descoberta da rede nazista durante a guerra aqui em São Paulo e no Rio. Chegou a ter uma rede nazista assim de... Não, uma não. Foi uma rede muito importante, porque eles já sabiam que o Brasil era o país desprotegido. Então eles mandaram o espião principal, que é o Christians, mandaram pra cá. E ele se instalou no Rio de Janeiro. Foi aí que eles descobriram também a técnica do microponto, que os alemães controlavam. E o espião foi quase que sequestrado no Rio, porque o chefe de polícia do Rio na época era o Filinto Miller, lembra? Nossa. Então, eles foram... A polícia de São Paulo foi pra lá pra prendê-lo, o espião, mas sem autorização... Podia ter prendido também o Filinto Miller, né? O próprio. Porque era nazista. Por coincidência, eu fui cobrir depois da morte dele no acidente do avião da Varig, em Paris, que foi uma das primeiras coberturas que eu fiz. E a foto com o grande Adhemar de Barros, olha isso. Ah, esse era o Adhemar de Barros, o velho doutor Adhemar. Ah, que figuraça, gente. E teve uma influência política grande, porque foi governador duas vezes e interventor dos federais em São Paulo. Candidato à presidência da República. Candidato à presidência da República duas vezes, com uma boa votação. Ele não ganhou a eleição, mas teve boa votação. E ele tinha um slogan absolutamente óbvio, né? Pra frente que é pra frente que se anda. E pronto, tá bom. Já tá bom como slogan. Gente, eu conversei com o meu amigo Realinho, Real de Júnior. Aqui tem, olha... Não vai se alterar aqui. Tem aqui. As fotos estão todas aqui. E pelo visto... Muito história. Você vai continuar morando lá, né? Vai continuar morando lá. A maior parte da minha família está lá. Eu digo sempre o seguinte. Eu vou continuar morando enquanto tiver emprego, porque eu dependo dos meus empregos. Infelizmente, a vida de um correspondente é uma vida muito rica, mas não dá pra ficar rico, né, Júnior? Não dá pra ficar rico. Não dá pra ficar rico. Mas você é um correspondente, hoje em dia, indispensável. Também tem essa vantagem. Por que é indispensável? Não fica rico, porque é indispensável. Quer dizer, quem tá lá, Real e Júnior, sabe-se que você está ali pra qualquer eventualidade. E tá no centro. No centro do mundo, né? Quer dizer, no centro da Europa. Olha aqui a foto com... Aqui dá pra ver o Fernando. Dá pra ver bem o Fernando. Popular Dick Tracy. Aqui, o Tuta, você, aqui eu não tô... Marcelo Leopoldo e Silva. Ah, o Marcelo. Marcelo Leopoldo e Silva. Aqui eu conheço também, mas não tô me lembrando. Durval de Sousa. Durval de Sousa. Durval de Sousa. O Book, o Rubens Book, que era um locutor da TV Record. E aqui quem é? Cê sabe não. Esse não é o Dodô, não é o Dodô. O Dodô fazia parte, mas não é o Dodô. Dá uma beijoca. Beijo. Obrigadíssimo. Muito obrigado a você. Eu que te agradeço. Daqui a pouco a gente volta.